Música Presidente da República, simu carta credencial, o seu embaixador não-residente, russinação Nen. Seu estado, José Ramuzorta, simu carta credencial, o seu embaixador não-residente, russinação Nen Hanessan, Reino Baharém, Emirado Árabe Unido, Arábia Saudita, Confederação Suíça, República Irlanda, Norepública França. Vice-ministra Assunto ASEAN, Milena Ranzel Hateten, lhe o russi carta credencial, a tua metin luta, cooperação bilateral entre Timor-Leste e o nação Sira Seluc, no seu serviço a mútuo para Timor-Leste em adesão baseada. Sira me apresenta ser na credencial, e na nossa cara, a tua serviço, basicamente, com o Timor-Leste, a tua reforça luta e também a cooperação bilateral, na nossa, a nossa, a nossa, a nossa, a Tene, e a sim, a nossa, membro russi, o Conselho de Cooperação do Golfo, e a país todo o rim, a nossa, a Tere, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, na nossa, Arábia Saudita, Sira faz parte, Mós, e já disse sim. Então, Sira e a cooperação forte, Teptebes, e já mudou com a ASEAN. Então, o INSA, e tem processo baseado, e já conhece-lhe também, a organização, a região, o Seluc, para Belé, e tem a reforça, e tem o processo de adesão. Mas, em princípio, a caráter Tere Ticatac, a país, na INEB, que honra em Sira e o embaixador, Sira, mais entrega a Sira e a carta credenciais, mas, Sr. Presidente, a tua reforça luta, a sua cooperação bilateral, a nossa, a sua amizade entre países, na INE, Rô e Tenerã, e Timor-Leste. Embaixador, na INEB, Sira e a minha residência, e a Zé Carta, mas, B, acreditamos, mas, Timor-Leste, no futuro, se estabelecemos, embaixada e Timor-Leste, vai enxerar a caráter. Selina López, Agostinho da Costa, Xemén.